Olá, Mobile Gamers! Bem-vindos a mais um Passando de Fase! Esse é o 5x2, e hoje vamos falar pra você 5 dicas pra você aproveitar a BGS 2017. Esse vídeo pode parecer muito picareta, só que faz sentido. A gente foi na BGS 2016, que foi esse ano, e a nossa experiência não foi das melhores. É, já foi a terceira BGS que a gente foi, e pela primeira vez a nossa experiência não foi boa, a gente ficou meio que reclamando um pouco durante o evento. Você viu um vídeo aí? Talvez porque a gente não se preparou tão bem quanto as outras BGSs pra poder aproveitar o melhor do evento. E é esse contraste entre se preparar bem e se preparar mal que deu pra gente essa ideia de fazer esse vídeo. Então a gente decidiu antecipar esse vídeo, já colocar ele aqui no ano de 2016, pra você que deve estar vendo esse vídeo também em 2017, já saber o que fazer. Gente, essas são as nossas alturas normais. Geralmente a gente tá sentado. Vamos começar! Eu sei que algumas pessoas vão comprar os ingressos pra ir todos os dias, então isso vale pra cada dia que você for. Escolhe um jogo por dia e vai enfrentar a fila desse jogo. Algumas pessoas também podem escolher comprar o dia da imprensa. A gente não pode usar tanto essa regra, porque talvez você tenha a oportunidade de jogar muito mais jogos, devido ao fluxo de pessoas que vai ser bem menor nesse dia. Isso é uma coisa que a gente aprendeu desde o começo. Você, novato da BGS, você que vai lá com as esperanças, não, vou ver todos os jogos, vou ver todos os lançamentos, sou felizado. Não, querido. Você não é único com essa ideia. Muita gente vai estar lá. As filas não são quilométricas. Elas são planetárias. Dependendo do jogo, você pode ficar o dia inteiro, a tarde inteira, metade do dia da BGS só na fila. E você acha que as filas demoram na BGS inteira? Coisa nenhuma. As filas são cortadas pra dar espaço pra... não sei o quê. É porque tem um tempo limite pra cada jogo. Digamos que você chegou uma hora da tarde na BGS e a fila só vai durar até 3h45. É mais ou menos isso que acontece. As filas têm um tempo determinado pra início e fim da exposição daquele jogo naquele dia. Então preste atenção pra você não ser barrado na hora que você quiser entrar numa fila para um jogo, porque já tá quase acabando ou já acabou. Vocês lembram na BGS, acho que retrasada, eu tentei vedar só os três, mas por que eu não consegui? Porque acabou o tempo. Quem me avisou? Ninguém. Se fodeu. Na BGS passada não tinham plaquinhas falando o tempo de cada fila. Isso que acontecia, só tinham pessoas. Nessa BGS tinham as plaquinhas com o tempo de cada exposição de jogo. Confira o dia em que vai o youtuber que você curte e vá pra esse dia. Se você é fã de algum youtuber, o horário e os locais onde ele vai estar presente não vão estar especificamente na programação da BGS. Certifique-se de conferir Twitter, Instagram, Facebook e o canal do youtuber preferido pra você saber que horário ele vai estar e em que estande ele vai estar. Aconteceu com a gente e alguns youtubers a gente encontrou por acaso, porque a gente simplesmente não conferiu direto no canal deles na semana anterior, nas semanas anteriores da BGS. E na programação da BGS não estava lá. Quer saber onde seu youtuber vai estar? Escolha, conferir as redes sociais dele e não ir direto e só confiar na programação da BGS. Essa dica é parecida com a dos jogos, porque da mesma forma que um jogo é mainstream e as pessoas vão querer ver ele, o youtuber também é mainstream. As pessoas vão querer ver ele. Deviam ter visto a fila do zangado nessa BGS. É, ele tava lançando o livro, né, então tinha um número específico pra fila e quem chegou depois não pôde ver, não pôde falar. Foi só ver de longinho ali na grade, né. Confira o pavilhão indie. Sim, dê atenção aos indies, querido. Eles estão lá, muitos são muito bons. Você tem que dar chance pra desenvolvedores iniciantes. Você pode aprender alguma coisa, se você curte jogos, tem direito de desenvolver jogos no futuro. E o mais interessante de tudo, as filas são pequenas. E você pode descobrir jogos muito interessantes. E o que é mais legal é bater papo com os criadores desses jogos. Então se você se interessa sobre produção de jogos, vai ser legal bater um papo com essas pessoas. Se você tem um canal, é muito legal entrevistar essas pessoas também. Dá muito mais visibilidade e apoio pros novos desenvolvedores. É muito diferente, por exemplo, de, digamos, se o Ed Boon de Mortal Kombat vier pra BGS. Se você, Relias Mortal, você não tem a chance, o privilégio de falar com o Lord Ed Boon. Até pode ter, só que vai ter que ter um pouco de sorte, digamos assim. Ou você vai ter que ser da imprensa, com aquele crachá e tudo mais. Mas os desenvolvedores indie, eles estão mais que felizes que serem entrevistados. Eles têm menos multidão na frente deles. E é por isso que vale a pena. Tire foto com cosplayers. A BGS dá um suporte muito legal pra quem quer ser cosplayer. 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 E tem vários muito legais, assim. Pessoas que se dedicaram muito, com certeza, gastaram uma grana pra fazer aquelas fantasias. Pra se apresentar e ficar andando ali pelo meio do evento. Então aproveite, além de prestigiar essas pessoas, o trabalho delas. Tire bastante foto com os cosplayers, faça amizades. Vai valer muito a pena. Não tenha vergonha, eles estão lá justamente pra isso. Pra divulgar o trabalho deles, pra encontrar fãs de cosplayers. E se você aprecia isso, no mínimo, mostra o apoio. Por exemplo, a gente viu o cosplayer de Nathan Drake duas vezes. Na primeira BGS e na segunda que a gente foi. Percebendo que eles estão indo quase todos os anos pra BGS. Tem aquela cosplayer de Kitana do ano anterior. Tava muito bonita. Espetáculo. Você vai encontrar, é difícil você não encontrar pelo menos um cosplayer que represente a sua paixão por algum jogo. Um jogo que você é fã. Então aproveite, tire fotos. Além de personagens de jogos, também tem personagens de filmes, como Batman, que também é jogo e filme. O Coringa também tava todo ano. Que também é jogo e filme. Amor, é a BGS. Não é a BGFS. Você vai encontrar algum cosplayer que representa um jogo do qual você é fã. Com certeza. Confira o stand de Just Dance. Não tem jeito. Todo ano tem um stand de Just Dance na BGS. E todo ano tem um monte de retardado que nem eu lá, dançando. Esse ano teve até a competição, teve algumas pessoas pra participar da competição mundial de Just Dance. Um ganhador, que foi um brasileiro a propósito. Então participe, nem que seja só pra se divertir com seus amigos. Não tenha vergonha, vai valer muito a pena pra você. Você pode ficar reclamando, mano, isso é viadagem, não é minha cara. Mano, para com isso, você diverte pra caramba. Just Dance é divertido pra caramba. É uma das melhores coisas que a Bsoft faz recentemente. E você pode fazer amigos também, através de Just Dance. Conhecer pessoas novas. Esse ano, vocês viram aí no vídeo, que teve... Qual é aquela música? Teve aquela música que é a rainha da internet. A Dragostea nonitei. Ou então, vocês podem conhecer uma versão do latino. Aquela merda que ficou, é... Hoje é festa lá no meu apê. Com certeza, com essas dicas, vocês vão conseguir aproveitar muito mais a BGS e se divertir. É isso. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Compartilhe o vídeo com seus amigos que vão para a BGS 2017. Se inscreva no canal e clique no sininho aí no fundo pra diversas notificações do canal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E confira nosso blog, o Passando de Fase. Onde a gente fala de dicas e design de jogos. E a gente se vê... No próximo vídeo. Tchau.